Olá, meus amigos! Eu sou Marco Aurélio e este é mais um episódio da nossa série Arcano RD6. Desta vez, nós vamos ver aqui o funcionamento da entrada de áudio auxiliar. Seriam os canais 5 aqui da nossa mesa. Então, para isso, estamos usando aqui o celular. Então, aqui nós tivemos que fazer um improviso. Então, aqui nós ligamos a saída de fone de ouvidos, mas é uma saída com o conector TRRS. Então, porque também tem aqui o microfone. Então, nós usamos este cabo adaptador aqui, que tem aqui a entrada de microfone e as duas saídas de áudio. Então, nós tivemos que fazer aqui uma adaptação, também chamada de gambiarra. Improvisação aqui na foto de um cabo adequado. Então, aqui vem o áudio e aqui ele é preso para reduzir o comprimento. E aqui outra improvisação, outra gambiarra. Tem uma adaptação aqui, adaptação para o conector BNC. Esse plugue BNC tem um outro nome também, além desse, mas eu não me recordo agora. E aqui é um adaptador BNC para P10 de STS. Mas, seja como for, está aí a ligação. E vamos ver aqui, então, o arquivo do vídeo aqui já. Então, aqui é um vídeo do YouTube, ok? Ok. Então, lembrando que é a mesma ligação que nós fizemos no episódio anterior. Então, aqui as saídas de monitor TRS, aliás, é XDR. Vem aqui para a nossa interface Behringer, o Florel MC 204 dela. Aqui a saída de monitor, que também tem aqui um outro improviso. Vem aqui para a nossa caixa de som, Watson PRC 200. Aqui nós temos que observar o volume. Vamos aumentar aqui o volume da entrada de áudio. Não saiu nada, por quê? Vamos colocar aqui mais ou menos no meio. O main out aqui está desligado. Vamos subir. Vamos conferir aqui primeiramente. Aqui na Behringer, ok. Estão no meio, perfeito. Os dois canais. Então, vamos subir aqui. Então, já dá para escutar aqui esta agradável música. Ok. Agora aqui. A gente percebe, então, que ele é suscetível a estes dois microfones. Vamos baixar aqui. Dois controles. No episódio anterior, nós fizemos a ligação direto do Windows aqui, do YouTube para a mesa pelo USB. E aí nós usávamos este comando aqui de volume, o volume de playback. Então, isto daqui controla o volume do áudio que chega pela USB. Já este daqui controla o áudio que chega aqui pela entrada auxiliar, o AUX. E aí ele satura, então vamos abaixar aqui. Vamos por aqui no máximo. Agora, este controle, este meter aqui, ele considera este volume aqui. Vamos abaixar aqui. Ok. Então, aqui vamos pôr no máximo. Eu ainda não entendi por que ele fica sempre baixo aqui, sendo que eu já coloquei aqui também no máximo aqui. Ok. Vamos ver aqui o áudio. Então, realmente, ele funciona por aqui mesmo. Vamos ver aqui o controle de volume. Ok. Então, nós testamos como é que funciona aqui esta ligação do AUX. Vamos ver aqui o loopback. Vamos aumentar aqui o volume. Vamos ver aqui. Não muda nada. Então, o que nós percebemos é que o loopback ele só age na USB, na saída. Então, o loopback ele está nesse setor aqui do playback. Então, o áudio entra aqui pela USB playback e o loopback é a saída pela própria USB para o computador conforme a gente vai ver nos próximos episódios. Então, esse loopback não interfere na entrada de áudio auxiliar e também não interfere na saída que é o do main out e nem na saída de fone de ouvidos. Esse volume aqui também não interfere em nada. Isso aqui tem a ver apenas com a USB. Então, aqui nós não estamos usando a USB aqui. Esse cabo USB também aqui nós não estamos usando a USB. USB, o som está vindo direto aqui pelo celular. Então, nós não estamos usando o computador. Então, pessoal, essa é a novidade de hoje e nos encontramos no próximo episódio. Até mais, meus amigos. Tchau. E aí Amém.